Álcool gel versus água e sabão. O álcool gel é útil quando não temos acesso à torneira e ao sabão. Ele elimina a maior parte dos micro-organismos. Para reduzir bactérias e vírus, a concentração do álcool deve ser de 70%. Mas pode ficar tranquilo, que a água e o sabão dão conta do recado. Você sabe lavar as mãos do jeitinho certo? Ensaboe as palmas das mãos. Esfregue a parte de trás. Lave entre os dedos. Esfregue os polegares. Limpe as unhas. Esfregue os punhos. Enxague bem as mãos. Pronto! Esses cuidados são um bom começo para abraçar o mundo ao nosso redor.